Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Lordelo. Boa tarde, Thiago. Vlad, Felipe. Boa tarde a todos. Pois é, eu estudei detalhadamente aqui os principais depoimentos que a polícia tem, né, que são os depoimentos, hoje, que a polícia chama dos depoimentos-chaves para a elucidação desse crime, que é o da Bianca, o do Victor, né, que é o MCVK, o do Jonathan e também o do Lucas, que é quem estava na praia e teria enviado, e teria falado, né, que a esposa estava no quarto com a Deolane e a Deolane estaria pedindo para procurá-lo, né, procurar o marido e é quem vai até lá embaixo do quiosque, avisa ao Gabriel, um quarto amigo, que o MC Kevin estava sendo procurado e é quem teria também enviado um WhatsApp ao celular do MCVK avisando que a Deolane estaria aí a caminho. E nesses quatro depoimentos, a gente encontra bastante contradição, Sônia. E eu separei agora, só para dar manchete de onde eu achei essas contradições, acho contradições em dois momentos. Vamos lá, Sônia, eu vou começar falando das contradições e no final vou dar duas informações agora que são bastante recentes sobre a investigação que a gente ainda não comentou no programa. Sobre as contradições, Sônia, eu identifiquei que são dois momentos que elas ocorrem entre o depoimento da Bianca, do Victor e do Jonathan. O primeiro momento, narram as contradições, Sônia, que eu vou falar, da permanência do momento e da estada do Jonathan no quarto. E num segundo momento são as contradições relativas à queda do Jonathan, né, ao momento em que ele teria despencado da varanda. Começando por esse elemento, que é a estada do Jonathan no quarto, o que eu identifiquei? A Bianca disse uma coisa diferente, como você bem pontuou, Sônia, hoje diferente do que disse ontem, né? Ontem ela avisou para a gente que ele teria batido na porta, falado que a situação iria moiar e ali houve a situação do desespero com o MC Kevin. No depoimento dela dada à delegacia, ela disse que o Jonathan entra dentro do quarto, né, e disse que vai moiar e ali se inicia o desespero. Agora, eu não sei se vocês repararam, há uma contradição nessa informação da Bianca dentro do mesmo termo de declaração, no depoimento dela, porque primeiramente ela diz ao delegado que ele, pela segunda vez, entra dentro do quarto e diz que vai moiar, mas lá embaixo, depois que ela narra a queda do Jonathan, o delegado pergunta se havia alguém mais no quarto no momento da queda, e ela disse que o Jonathan só teria aparecido no quarto depois que a situação teria ocorrido e depois que ela já estivesse gritando desesperada, que aí sim ele apareceu no quarto pedindo para que ela ficasse ali e não descesse por enquanto. Então, ela narra duas situações diferentes no mesmo boletim, né? Primeiro que ele invadiu o quarto falando que a situação ia moiar e depois ela diz que ele só entrou no quarto quando ela já estava gritando pedindo para que ela não descesse e ficasse no quarto. Esse é um ponto que me levou a pensar, inclusive, que como ele estava muito, mas muito, só suposição, gente, muito bravo com essa história de não ter podido participar da noite de sexo ali, a três, né? Não, era ela, o Victor, o Kevin e ele queria ser o quarto integrante dessa história toda. Não deixaram de jeito nenhum, quando ele teve uma informação para dar que podia complicar a situação, talvez num gesto de descontar essa história, de se vingar, ele entrou no quarto mesmo e espalhou o terror. Ele deu a notícia de uma forma como se talvez a Doleane já estivesse chegando lá no quarto. Ele deu num tom que a situação ia ficar, supostamente, eu estou falando tudo supostamente, que a situação iria ficar realmente complicada, que ela ia chegar, ia dar um flagra no Kevin e aí o casamento ia ser uma coisa que não se sustentaria, não é? Essa impressão é que dá. Olha, Sônia, eu vou pedir uma licença antes de terminar as contradições para dar duas informações bombásticas. A primeira é que uma possível briga pela herança do MC Kevin já teria começado agora, porque a mãe do cantor acaba de dar uma declaração, Sônia, dizendo que ele não era casado no papel com a Deolane, que aquela cerimônia que aconteceu lá fora, com todas aquelas fotos, teria sido apenas um noivado. Já a Deolane agora está desmentindo essa informação, batendo o pé, dizendo que era casada sim, então já especula-se agora no bastidores uma grande briga aí, infelizmente, em torno da herança, né? Que o cantor deixou esse patrimônio que ele deixa. Bom, tá, tá. Posso fazer um comentário em cima disso? Posso fazer um comentário, Lobianco? Pode, claro, claro. Nesse caso, Lobianco, não precisa de papel. Existe hoje no Brasil o Instituto da União Estável. As pessoas que estão vivendo maritalmente, e eles divulgaram que eram casados. Então, ela sim, ela tem direito desde quando começou a viver com ele, como marido e mulher, independente se tem ou não papel. E ela é advogada, elas sabem que tem e não vai estar pisando. E ela tem direito, o que é isso? Só porque não é casada? Espera um pouquinho. Então, nós temos que voltar no tempo, quando é que começou essa relação, quando é que o namoro ficou sério e virou uma União Estável, e a partir daí, tudo que esse rapaz adquiriu, ela tem participação. Certo. Segundo o Tiago Rocha, um ano e dois meses. Parece que para a União Estável, ela precisa de dois anos, mas aí é uma questão que ela deve, a Deolane, a advogada, que é saber lidar muito bem. Acho que não vai ser uma briga fácil para a dona Valkyria, não, para a mãe do Kevin e para toda a família. Quem tem direito é a filha, né? Quem tem direito é a filha, é verdade mesmo. Olha aqui, continua, se tinha mais uma coisa importante. Pois é, antes das contradições continuarem, tem mais uma bomba que vai de encontro ao que o Lordelo estava falando, né? Será que foi apenas um acidente ou será que ele foi morto, né? Será que tem uma outra versão? Pois é. A polícia, hoje de manhã, começou a traçar uma nova linha de investigação para elucidar esse caso, que é um apontamento bem forte que eles estão trabalhando agora, que é descobrir esse caso a partir da informação do sumiço do anel de casamento do MC Kevin. A polícia não descarta a possibilidade desse anel estar envolvido com esse acidente também, alguma confusão ter ocorrido em torno do sumiço desse anel, que possa ter levado ele aí também a sofrer essa queda dali do prédio. A polícia, então, inicia a partir de hoje uma nova linha de investigação em torno do sumiço desse anel. Obrigado. Obrigado.